Lá vem o Grêmio com o Juliano na entrada da área, ajeitou, faz o toque para o Douglas, olha o gol! Gol! É do Grêmio! Douglas! Um lindo gol do Grêmio! Juliano pediu, condição legal, ficou cara a cara, lá vem o Grêmio, Juliano, olha o segundo, Juliano faz o toque no meio! Gol! É do Grêmio, Luan!